Legal tô aqui em Dias Ávila, mais uma vez, depois de algum tempo Sem a papola, agora com a papola de novo, mano Dizem que um bom filho volta pra casa, vamos deixar de blá 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 E vamos fazer, só é, não precisa nem saber dançar, mano Só é balançar o corpo para um lado e para o outro O que tá liberado, tá liberado, pensar, fazer a mão O que você quiser fazer, contanto que cada um de vocês assumam o seu pepino Falou? Vamo nessa, larga! Oh, oh, yeah! My baby, já falei a você, mamão, canta Faz, não para mais, ou mesmo quando você não quer admitir Que o reggae te atrai Às vezes chego a pensar Que faz parte da minha vida Doar minha vida por ele O reggae tem um dom de me fazer viajar O reggae me atrai Nele eu danço sem cansar Até o dia amanhã Você vai abrir a boca Vai ver que o reggae é o reggae te atrai Que o reggae te atrai Quem não gosta de reggae Bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça com pá de velho É, não, 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 é Abria a boca! Era sim, sim, sim. Fico vergonha não. Era sim, 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 sim. Mas no nascer do dia meu, Bahia e na morte do dia, Ele vinha. Nascer do dia, Ele nascer do dia, Bahia e na morte do dia, Ele dizia. Suor no rosto, Ele daria sempre o suor no rosto, O corpo cansado e nada foi. Hoje é sim, oh Lord! Hoje é sim, 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 sim. Hoje é sim! Hoje é sim, 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 sim. Hoje é o que saio, Conheço a dureza, compadre. Oh, oh, oh! Um! Padi familia! Padi familia! Padi familia! Padi familia! Ué mama, dê que ué mama, dê que ué mama, dê que ué mama, ué mama Ué mama, dê que ué mama, dê que ué mama, dê que ué mama, dê que ué mama Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.